Agradecer primeiramente o espaço, a oportunidade de estar orientando os nossos usuários da BR-364. 7 de setembro geralmente costuma ser um feriado prolongado e devido às festividades, os eventos que estão acontecendo em Brasília, a gente tem percebido aí a grande quantidade de veículos destino a Brasília, veículos de passeio, ônibus, uma grande quantidade. Então a gente pede aí que redobre a tensão para evitar transtorno na sua viagem, no nosso trecho, principalmente aqui de Mato Grosso. E terá algum tipo de restrição nesse feriado aqui na BR-364? Dessa vez não. Na realidade, todo 7 de setembro geralmente tem uma restrição. E dessa vez aqui no estado de Mato Grosso foram suspensas as restrições. Então os condutores de veículos longos aí que citam de AIT podem transitar normalmente aqui hoje, dia 6, amanhã dia 7 e na quinta-feira, dia 8, que geralmente são os três dias de restrições, está liberado. Teve um assunto muito polêmico em grupo de WhatsApp a respeito do espardal eletrônico da BR-364, principalmente próximo de Alto Garças, sobre a indicação do governo, que retirou, não retirou. Como que está essa situação? Estão funcionando? Sim, sem dúvida. O que aconteceu? Logo no início do governo Bolsonaro foram retirados vários desses radais, desses radares de notificações. Mas devido à quantidade de acidentes em pontos críticos, geralmente estão voltando alguns desses radars. Mas nem se compara com a quantidade que tinha. diminuiu bastante. E o objetivo é justamente nos pontos críticos onde acontece um alto índice de acidente, para reduzir realmente o foco, é evitar o acidente. Esse é o nosso objetivo. Vale ressaltar também os faróis acesos e tudo mais, são as normas básicas para se conduzir na BR-364. Sem dúvida. O ideal, antes de pegar a estrada, fazer uma viagem, o condutor levar seu veículo, um mecânico, a uma oficina, para que faça aquelas revisões básicas. A gente tem experiências aí de pessoas que não têm prática de pegar uma estrada, pega o seu veículo com um pneu sem calibrar, não olha o nível da água do reservatório, do radiador. São uns itens básicos que manter os faróis acesos em pista simples é obrigatório. Uns itens básicos aí que o condutor, antes de pegar a rodovia, tem que verificar para não ter transtorno em sua viagem. Principalmente nessa rota aqui do nosso município de Alto Garço, o redobrado tem que ser cuidado, né? Sem dúvida. O trânsito, a gente fala, é um trânsito pesado, porque é muitos veículos de carga. Pista simples, é difícil você realizar uma ultrapassagem, então, mantém a distância do veículo da frente, para ultrapassar em local seguro, com visibilidade, para que você não tenha transtorno em sua viagem.